E hoje vem o mundo, fui ver a verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enchevado através da fé Posso eu dar frutos, enxertado assim, Cristo é oriveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim É, Glória, 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 Glória É assim nós enxertados em Cristo Jesus, que é a glória Glória E o que mais? E o meu coração é um belo dia Tudo cresceu Eu fui enxertado por meu Salvador Hoje vem a verdadeira Jesus Cristo é Eu fui enxertado pela fé Ele foi enxertado através da fé Ele foi enxertado através da fé Deus poderoso, aleluia, Deus poderoso, aleluia, Deus poderoso. 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 Além do Senhor, ele nos representa no Estado. Peço aos irmãos que olhem por mim. Além do ser do Senhor, eu os represento nesta cidade. Glória a Deus. O Senhor colocou no ventre de mamãe quatro joias. Hoje o pastor poderia estar lá em Camboriú também responsável por todo o departamento de televisão e de rádio a serviço do evangelho. Glória a Deus. Quero que os irmãos orem por nós. Porque se Jesus acrescentou os anos de vida de mamãe, é para mostrar a muitas famílias... Deus, aleluia, aleluia, Deus poderoso. Deus, aleluia, Deus poderoso. Patrimônio da Assembleia de Deus. Aleluia. Deus poderoso. Deus poderoso. Nesta noite. Glória a Deus. Abençoe também o pregador. Glória a Deus. Leandro Gomes. Conhecemos lá na Vigília. Desperto. Abenço de Deus. Se você puder, também ajude o servo do Senhor. Vocês estarão vendendo ser esse também? Não. Hoje não. Amém. Abenço de Deus.